Música Vamos abrir mais uma caça, amiguinhos! Olha aí, mais uma caixa, será que tem muitos jogos aí? Sim! Então vamos lá, você quer segurar para mim abrir? Não, eu não vou... Porque eu tenho que passar o estilete Claro, eu posso... Segura, papai? Eu só ia passar Vamos cortar aqui Será que tem muitos jogos? E aí, quer dar uma olhada? Sim! Pum, pum! Opa! Fizou aqui Calma aí, devagar Vamos tirar Esfolha E aí sim Algumos jogos aqui, hein? Só para você ver a Playstation O Playstation 2 Vamos mostrar os jogos que vieram Hum, que jogos legais Pelo jeito são japoneses Olha aí Muitos jogos, pessoal Uma coleção De jogos originais De Playstation 2 Tec Tec Olha Winning Elevim Temos Dragon Ball Cara, esse jogo é muito legal Dragon Quest Hum, alguns jogos aqui Que não conheço Mas futebol Quem gosta de futebol aí Esse eu adoro Final Fantasy É um dos meus preferidos Hum, Marvel vs Capcom Tá ficando grande aqui GTA Esse Top Aqui temos o manual de um jogo Pelo jeito Mais um jogo de corrida bacana Mais futebol Acho que tem uma coleção de futebol aqui, hein? Esse aqui Da Capcom Muito bom esse jogo Este jogo também Veio o jogo de Caças Mais um GTA Raridade Esse aqui, hein? GTA 3 Olha que bacana Hum, que jogo diferente Mais um jogo da Sega E mais um Dragon Quest Uau Eu acho que ele é Grand Tourism Corrida Temos Dragon Ball Diferentes aqui Diferentes aqui Muitos jogos aqui Eu nem imaginava Tekken 4 Legal Aqui está o controle Acho que vocês já viram Playstation 2 Né, pessoal? Controle branco Tem um preto, Nicolas? Olha só Tem um preto aqui Um controle, parece ser original Vim colocando aqui Cabo Pra ligar Tem um memory card aqui É um goma É um goma É um goma Então tá Mais o cabo E com cuidado aqui vamos Tirar o videogame Provavelmente é japonês Vamos enrolando ele Cuidado aí Vamos ver o estado Dele aqui Aí pode largar Consegue? É um tijolão Esse aí Vai colocar aí do lado E aí, achou uns jogos legais Pra você jogar? Eu gostei da bolha Vamos tentar achar Esse jogo da bolha aí Então E daqui a pouco a gente volta Até testando alguns jogos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.